Galera, uma teoria que está sendo bem famosa agora, é que o Tony Stark vai morrer no filme de Vingadores Ultimato. Todas eles estavam falando isso, eu não queria que isso acontecesse, mas essa teoria é uma das mais fortes que tem. Todo mundo tá falando, e também o Tony Stark é um dos participantes que são mais capazes de morrer em Vingadores Ultimato. Todo mundo tá falando, velho, tipo, as teorias também comprovam isso. Então provavelmente a gente vai ter que dar adeus ao Tony Stark. E tipo, se o Homem de Ferro morrer, que é o Tony Stark, quem vai ser o Homem de Ferro? Todo mundo está querendo saber sobre isso. E na minha opinião, eu gravando na TV, descobri quem vai ser o Homem de Ferro. Sim, eu descobri quem vai ser o próximo Homem de Ferro. Caralho, o maluco é bravo, porra! E você pode descobrir ficando nesse vídeo até o final. O miserável é um gênio! Pois eu vou falar pra você quem vai se tornar o Homem de Ferro a partir quando Tony Stark morrer. Mas antes de você saber isso, eu peço pra você se inscrever no canal e ativar o sininho. Sempre quando você ativa o sininho, galera, você não tem noção de quantos me ajudam. E também se inscreva-se no canal, hein? Também peço pra você deixar o like no vídeo, pois quando você deixa o like no vídeo, todos os meus vídeos são divulgados. Mas que é isso, galera? Vamos parar de enrolação e bora logo pro vídeo. Galera, um personagem que ele é bem capaz de ser o Homem de Ferro é o Harley. Sim, aquele personagem lá do Homem de Ferro 3. Sim, por mais que seja de loucura isso que eu esteja falando aqui, isso é bem capaz de acontecer, galera. Não é pouco, é muito capaz mesmo. Se você não sabe, ele está no elenco de Vingadores Ultimato, Vingadores Endgame. Exatamente, ele está no elenco de Vingadores Ultimato. Admite, precisa de mim. Estamos conectados. Tchau, pirralho. Então você vai me deixar aqui, que nem meu pai? Peraí, quer que eu me sinta culpado? Tô com frio. Também tô. E sabe por que também tô? Hum, estamos conectados. E galera, eu vou explicar o porquê desse personagem ser o Homem de Ferro, dele ser o próximo Homem de Ferro. Na minha opinião, a minha primeira opinião aqui, é que ele pode ser o Homem de Ferro, pois o ator, ele é muito novo. O ator é novo demais. O ator só tem 17 anos atualmente, galera. O ator é novo. Não tem noção, ele é muito novo. 17 anos é muito novo. Ele é praticamente na minha idade. E a Marvel vai poder usar esse ator pro resto da vida dela, se ela quiser. É verdade. E o garoto não vai cansar de ser o Homem de Ferro, se ele for escalado. Entendeu? O ator é muito novo, então a Marvel pode usar ele quantas vezes ela quiser, tá entendendo? Ele tem o resto da vida pra frente pra ser o Homem de Ferro. Outro motivo, né, pra que ele possa ser o Homem de Ferro, uma teoriazinha aqui que eu acabei de criar, é que o garoto é um gênio. E no final do Homem de Ferro 3, né, o Tony Stark criou um laboratório pra ele lá na garagem dele. E tipo, o garoto, ele já era um gênio, tá entendendo? Só com as ferramentas da garagem ele criou várias coisas lá. Imagina agora com todas aquelas ferramentas, toda a inteligência dele. Cara, ele pode criar até uma armadura, pois o Tony Stark criou na garagem dele um laboratório. E agora imagina o que o Tony Stark tenha deixado pra ele lá. Tenha deixado as ferramentas, tenham deixado trechos, várias outras coisas. Então ele pode ser bem capaz. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Isso é só uma teoriazinha, galera. Fica calmo, isso não é nada confirmado, mas é uma teoriazinha que faz bastante sentido. E também é um terceiro motivo que eu já falei aqui, que ele tá escalado no elenco de Vingadores Ultimato. Então esse garoto, ele vai voltar, galera, em Vingadores Ultimato e a gente vai adorar isso. Pois eu vou adorar, porque ele foi um dos personagens mais carimáticos de Homem de Ferro 3. Falei carimático? Falei carimático, né? Carismático. Carismático. E outra coisa que eu queria falar aqui é que outro personagem que tava lá no fundinho da gaveta e voltou agora é o General Ross, lembra de Guerra Civil? Ele voltou em Guerra Civil, galera. E ele só tinha aparecido em O Incrível Hulk lá de 2008, se duvido. E ele voltou em 2016. É, foi em 2016. Ele voltou lá pra 2016 num filme de Guerra Civil. Então a Marvel sempre faz isso. Ela pega um personagem, não usa ele por muito tempo, muito tempo, muito tempo. E depois pega esse personagem e bota ele atualmente. Ela faz muito isso. Mas e aí, você concorda com essa minha teoria? Você concorda que ele pode ser o Homem de Ferro, o Harley? Comenta aí embaixo, eu quero muito saber. Mas tudo isso, galera. Muito obrigado por ver esse vídeo. Se gostaram, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like no vídeo. Pois quando você faz isso, todos os meus vídeos são enviados pra você. Galera, eu tô bombando esse canal de vídeo. Eu tô fazendo vídeo todos os dias aqui pra vocês. Então não se esqueçam de fazer isso pra mim. Por favor, por favor. Dugino, por favor. Também pra você comentar aí embaixo um próximo vídeo pra gente trazer aqui no canal. E aí, você também concorda com essa minha teoria de que o Harley pode ser o próximo Homem de Ferro? Comenta aí embaixo, eu quero muito saber. Mas, galera, muito obrigado por ver esse vídeo e tchau! Quando acharem que morri, eu estarei de pé bem aqui. Ninguém vai ter pra onde fugir. Todos vão destruir. Farei sua raça parar.